Galera Gato ia pôr no pagacinho, vai tomar banho? Eu vou tomar banho Eu vim de um serviço, eu vou tomar banho Tem umas perguntas aqui para falar Tem umas perguntas aqui para falar Eu tenho medo da Coronavírio, cacêca Tem umas perguntas aqui para fazer para gato Vai tomar para lá, cacêca Bota Coronavírio em novo Um fã seu aí mandou perguntar Quem? Um fã seu Manda perguntar se o senhor é pedeiro Não, eu não estou com ele pedeiro não Ele disse que o senhor for pedeiro ele disse que mandou Pegar com ele os quadros de roda Ah, não está comigo não Se ele não entregou o patrão dele Quando terminou o serviço, então ele está com ele Mas você não tem os quadros de roda de cara não? Não, os quadros de roda não tem lugar que eu estava de pedeiro Tem lugar que eu não estava de pedeiro Aí você não tem os quadros de roda de cara não? Não Por que você não compra não rapaz? Por que eu quero bicana de quadros de roda? Por que eu quero bicana de quadros de roda? Trabalhar de aprender qualquer coisa de pedeiro Não, eu não quero trabalho de pedeiro não Quer não? Por que rapaz? Não quero trabalho de pedeiro não Já tem muito no mundo Muito trabalho de pedeiro Eu quero plantar um palro de roça Palro de roça Aí nesse... Qual é o recado que eu vou dar para Beto? Que ele mandou pegar com o senhor os quadros de roda Qual é o recado? Você vai dizer sabe o que? Que não está comigo não Só pode estar com ele Então manda um recado para ele aí Olha Olha Os quadros de roda que está me pedindo Ou está na tua casa Ou deixasse onde tu trabalhou, caceta Vi? Não está comigo não, lascado Eu peguei um quadro de roda teu Eu tenho lembrança que... Eu botei certamente... Eu botei o dedo na tua goiaba Eu tenho lembrança que uma roda Eu tenho lembrança que você tem um quadro de roda Você está mentindo também Você é um quadro de roda mentiroso É? Você nunca viu um quadro de roda? A roda que eu tenho é a bicicleta Essa roda aqui Mas é do pedeiro rapaz Que pedeiro? Que pedeiro? Os quadros de roda são do pedeiro Quem é esse cara? É Beto? Quem é esse Beto? Beto é um conhecido aí da gente aí Ah não tem não É mentira sua e mentira dele Olha me diga mesmo Eu estou perguntando para o senhor É verdade mesmo Sim Um amigo aí me perguntou Sim Me perguntou e eu confirmei para ele Sim Ele disse Ô Binho É verdade mesmo que Eu fiquei sabendo que gato gosta muito de papas É Beto? De papas? De papas? De papas Que foi que disse isso? Um amigo, um Leandro Leandro Mas eu sei que eu sou alguma criança Não O camarada vem com um para fim de papas de manhã E depois pega o café Mas essa história diz Você já viu comendo papas? Hum? Você viu comendo papas algum dia? Sim Você já viu? Eu já Você está mentindo Você é muito mentiroso Eu já comi papas já Mas para gostar de papas eu não gosto não Eu como só um pirim de papas aqui e pronto É o que? É com muito açúcar? Como é que é? Não, do jeito que ele faz Normal mesmo Normal, normal, normal Normal Aí nesse caso você só come papas em casa nesse caso? Não, eu como papas em casa não Eu como papas em casa Eu como papas em casa Eu como papas em casa Para que essa conversa está falando pergunta errada a mim Que eu sou cabarrinho Viu? Está estressado gato Eu estou estressado não Eu estou estressado por as porcaria das conversas que você está falando para mim Aí um amigo mandou perguntar se o senhor... Você tem um amigo da caceta não tem? Tanto amigo você tem? É? Tanto amigo você tem Então você tem cada amigo errado né? Eu não tenho nenhum amigo errado Do Ceará ele mandou perguntar se o senhor quer criar patinho Patinho? Patinho? Sim, aí ele perguntou Diagato quantos patinho rabar ele quer? Não, patinho rabar Patinho rabar é para derrabar você É? Ele pode derrabar você seu lascado Se o senhor quiser os patinhos Ele perguntou assim Se ele quiser patinho Pergunta ele quantos patinhos rabar Você já deixou isso rapaz? Quer repetir essa porra de quantas vezes? Oxi, você não quer criar não? Eu já deixou de não repetir essa porra de duas vezes Mas você não quer não os patinhos não? Você pega os patos e rabo com eles Não, vai pegar Então eu vou fazer o que amigo? Você diga que os patinhos Ou ele rabo para lá Ou ele rabo para você E ela não vai criar não Não quero carceta de pato não Só cria gato mesmo em casa né? Não, quem cria gato em casa Quem cria gato em casa Tua família lá Tua família está cheia de gato e cachorro Cachorro-guenzo Cachorro-guento e... Cachorro-guenzo e... E gato Deixar uma comida E qual é a sua cria? Qual é a minha cria? Eu não gosto de criar nada Eu não crio nada mesmo Me diga uma coisa Me diga uma coisa Fica isso aqui 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 Isso aí Fica isso aqui Fica isso aqui Fica isso aqui É muito leso. Bota o dedo aí para você agora. Olha, galera. Olha aí. Na galinha dele, uma caranguejeira. E que é que tem? É o quê? E que é que tem? Bicho sem intestino. Como? Você é moco, ué? Bicho sem o quê? Você é moco. Não, é bicho sem o quê? Vamos embora, vamos embora. É bicho sem o quê? Eu vou botar para você para aqui não, rapaz. Vamos para lá, rapaz. Sério mesmo. E que pergunta da mulher que é essa? Caranguejeira é uma caceta. Não tem intestino. Se ela picar o senhor, você vai ficar picada aí. Ela pode picar, que vai picar você. Sabe o quê, né? É um que tiver intestino. Mas a gente tem intestino para picar ninguém, não. Não é que ela pode lhe picar, viu? É. Saia de pé, senão você vai ficar picada aí. É? Mas se ela lhe picar, você vai gostar? Como é que é? Saia de pé, senão você vai ficar picada aí. E aí? Se você levar uma picada, você vai gostar dela, da caranguejeira aqui? Que pode levar uma picada, é você. É? Que pode levar uma picada, é você. Vem cá, vem cá. Tá bom. Quer o quê? Deixa eu ir embora, caceta. Para a galera assistir esse vídeo, tem que dizer, tem que fazer o quê? Que cama é para comer o juiz do carro? É? Que bicho para comer o juiz do carro? Mas tu gosta que Jesus Cristo não é o cara mesmo, não é, lascado? Eu meto a bichetinha, tu já já aqui, viu? Não, espera aqui. Olha, eu não gosto de muita pergunta, não. Tá bom? Bora, vamos ser a revista aí. Tá bom? Para a galera assistir esse vídeo, o que é que tem que fazer? Olha, eu não gosto de... Você quem sabe o que é que vai dizer aí? Não, se inscrever... Comparte... Ei, rapaz, vem cá, escuta, vem cá. Ei, rapaz, escuta melhor, vai. Vai derrubar ele. A galera tem que o quê? Vai derrubar ele mesmo? Se inscrever... Vai derrubar ele? Se inscrever... Ah, não, escuta aqui. A galera tem que fazer o quê? Se inscrever, né? E botar o dedo no seu canal, né? Se inscrever, fica assim mesmo. Não, botar o dedo no seu canal, né? Não, quem tem canal é você. Ah, galera, se inscreva aí e bota o dedo no canal dele com força que ele gosta. Bota o dedo no canal desse lascado, viu? Não tem caceta de canal, não. Beleza, beleza aí. Beleza aí. Vai lá.